As sapatilhas mágicas. Vamos aproveitar as histórias de crianças. Existe livrinho sobre as sapatilhas mágicas e também filmes, né? Aí o desenho do livrinho, a sapatilha mágica. Eu até aconselho você a ler, viu? É uma gracinha, é um amor. E por que que eu estou aconselhando você ler livros de criancinha? Porque tem magia e você vai trabalhar a sua imaginação, imaginação. Você vai sair deste mundo denso de notícias catastróficas e vai ler historinhas de criança. Para você ter a capacidade de entrar num mundo mais mágico. Um mundo de possibilidades, onde você vai com toda certeza, com toda certeza, né? Ai, sonhar de novo. Isto aí, sonhar novamente. Então, vamos lá na simpatia maravilhosa, viu? Você vai conseguir uma sapatilha, dessas de fazer balé. Pode ser qualquer cor, tá bem? Qualquer cor. Vermelha, rosa, qualquer cor. E dentro da sapatilha, você vai colocar o seu pedido para o universo. Eu quero encontrar meu grande amor. Universo querido, aproxime o meu amor de mim. Por favor, eu estou te pedindo. Em uma sapatilha, você vai colocar este pedido. E na outra sapatilha, você vai colocar o seguinte. Uma cartinha para Deus. Deus, muito obrigada. Eu já encontrei o meu grande amor. Estou agradecendo por antecipação. Eu quero expressar a minha gratidão por esta grande oportunidade. Nos abençoe. Obrigada, obrigada, obrigada. Depois, você vai pegar estas sapatilhas e vai pendurá-las em um local que você possa vê-las sempre. Tá bem? Olha, gente, é muito poder, viu? É muito poder. E aproveita também para ler os livrinhos infantis dessas fotos aí. A sapatilha mágica. É lindo. Lindo, lindo. Obrigada, viu? Por você curtir, compartilhar e se inscrever.